O que é a senhora da Maris Alves? O páreo era difícil. Quando você... Eu vejo, por exemplo, a Damares, ministra Damares, eu acho que ela é capaz de coisas do arco da velha. Quando a coisa está apertando, quando o bicho está pegando, sempre aparece uma história, algum ministro com alguma história estapafusa. A senhora, a ministra da Maris Alves, foi à Ilha do Marajó, ela estava comentando um episódio terrível, que é a questão dos estupros. A última pérola da ministra dos Direitos Humanos foi dizer que meninas eram abusadas sexualmente, não usarem calcinhas. Sobre abuso sexual na Ilha do Marajó. Estava dando os resultados do programa Abrace o Marajó. Isso, Abrace o Marajó. Sobre o caso do excesso de estupro de meninas na Ilha do Marajó. E, portanto, ela, num arrobo empreendedor, sugere que algum fabricante de calcinhas se instale na Ilha do Marajó, enfim, porque vai gerar emprego. Essa fala, que logo ganhou as redes sociais, aconteceu durante o lançamento de uma campanha contra a exploração infantil na Ilha do Marajó. A senhora da Maris Alves, ela banaliza o estupro. Ela banaliza o estupro. E isso faz parte do bolsonarismo. Aí ela disse que especialistas disseram a ela, ela não disse quais especialistas, disseram a ela isso que vocês vão ouvir agora. Solta aí, vai. Chegaram a falar pra nós aqui no gabinete que as meninas lá, elas são exploradas porque elas não têm calcinha. Elas não têm calcinha, não usam calcinha, são muito pobres. E disseram, por que o Ministério não faz uma campanha pra levar calcinhas pra lá? Conseguimos um monte. Mas por que levar calcinha? Essa calcinha vai acabar. Nós temos que levar uma fábrica de calcinha pra Ilha do Marajó. Gerar emprego lá. E a calcinha sair baratinho pras meninas lá. Então nós já estamos buscando. Se alguém tiver aí uma fábrica de calcinha e quiser colaborar com a gente, venha. Mas nós estamos buscando empreendimentos pra Ilha do Marajó. Já estamos conversando com o empresário. Mas essa fala moralista e equivocada sobre o uso ou não de calcinhas acabou ofuscando tudo o que de lógico, tudo o que de útil, Damares possa ter falado depois. E a senhora Damares Alves é um desastre. É uma... É da dó. Eu tenho dó dessa senhora. Eu tenho dó se ela não fosse ministra. O problema é o cargo que ela exerce. E a função que ela exerce. Esses fogos de artifícios aqui, né? Essa prestidigitação que chama, né? Eu faço assim com a mão, você tá olhando pra cá e eu tô tirando sua carteira com essa. É o famoso batedor de carteira. É pra isso que servem esses ministros, né? Que são vetores da ignorância, vetores do obscurantismo, vetores do insulto, né? Eles são um insulto. Não, ministra. Exploração sexual. Olha só. Entenda. Exploração sexual. Abuso e violência contra a mulher. Estupro. Não se combate com medida moralista, não. Medida vazia, como uso de calcinha. Isso é lenda, ficção. Então, quando ela chega e fala do episódio da Ilha do Marajó, dos estupros, porque as mulheres supostamente não usariam calcinhas, e por isso que tem os estupros lá na Ilha do Marajó, ela tá dizendo que o problema é das mulheres. Porque se elas tivessem essa peça no vestuário, estaria tudo resolvido. Os índios não usam calcinhas e não precisam, as marajoaras, muitas delas também não usam e não precisam. E não é por isso que acontece o estupro. O estupro acontece por pessoas como a senhora, que coloca pra baixo do tapete o machismo dessa sociedade. Porque se roupa íntima fosse seguro contra estupro, ministra, as penitenciárias do Brasil estariam vazias, vazias de criminosos. Eu só sei a consequência. A consequência é que ela banaliza o estupro. Um raciocínio absurdo como esse, evado de machismo, de moralismo, de preconceito, isso jamais deveria vir a público. Isso é um desserviço. Não, na Ilha de Marajó não dá pra ter uma fábrica de calcinhas. A Ilha de Marajó é um espaço onírico, quase. Uma região muito pobre, muito pobre, muito pobre, né? É um lugar maravilhoso, que não precisa... Eles vivem da caça, da pesca, eles vivem do artesanato, da cultura local, que a senhora deve desconhecer. Eles dispensam os seus conselhos, eles dispensam as suas observações. O que eles talvez concordem com a senhora é que a mulher sofre desrespeito na sociedade. E isso, até uma pessoa como a senhora, com essa capacidade mínima de observação, consegue ver que tem mulheres sofrendo a violência. As pessoas públicas, elas precisam tomar muito cuidado com o que elas falam. E esse governo, aqui pra nós, ele é peculiarmente imprudente e irresponsável quando se comunica. Eu costumo dizer que um país, ele deve também tomar muito cuidado na escolha dos seus líderes. A Damares não pode ficar em qualquer ministério. Qualquer ministério. Os 57 milhões que votaram no Bolsonaro, grande parte deles votaram contra o PT, a maior parte deles. E certamente ninguém tem simpatia com essa senhora. Então, fica aqui um beijo enorme pra Ilha de Marajó, pros meus amigos, pro Glauber Souriense, pro Sour, enfim, pras praias maravilhosas da Ilha de Marajó. E pra Dona Damares, fica aqui os meus pêsames. A senhora morreu e não foi enterrada. Cuidado com o seu caráter, pois ele define o seu destino.